olá 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 o gravador é tipo de fitinha ó assim é mó fita caralho tá gravando mesmo tá caralho é uma fita estéreo você quer olha que bonito e bem-vindos ao programa bebida e cachaça chapa sem loucura é uma versão podcast carona olá boa noite agora que horas são que horas são agora são duas da m um pouco depois daquela hora que a gente perguntou 12h27 caralho 12h27 da manhã e a gente tá chapado uma quinta-feira é quinta-feira é quinta-feira depois acordar e dormir amanhã é verdade é para mim também apesar que eu acordei tipo hoje eu acordei cedão aí eu fui para casa aí eu dormi das sete até as 10 e 45 caralho aí eu não sei que dia que eu tô tô acordando aí sim daqui a pouco eu acordo mano quarta-feira dia de usar muita maconha quinta-feira é quinta-feira é quinta-feira nova sexta de quarta para o que você tá indo eu tenho que para lá e chegou o sinal está fechado foi agora é que ele vai transgredir a lei no tráfego eu não queria ser um babaca é melhor eu ir guiando também um pouco porque a última vez que eu não fui guiando o caminhão fui para lá na xieta caralho nossa mano pode ir reto mas aí qual que é a de vocês que vocês querem fazer fazendo o que vocês estão fazendo a gente quer viver mas principalmente a gente fazer música mano a gente gosta é para lá para baixo para baixo pode fazer o meu deus então é a pergunta valendo 500 reais qual é o letra balunto nossa via agora fodeu eu é pra mim essa é para todo mundo essa é especialmente para você tá é b a l o o o quantos ação 8 ou é 2 l 2 l e 2 depois o 2 os e depois ele depois tu a o a balunto é 2 os por causa de que do balão mesmo inglês balão 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 balunto a cara da hora agora é o momento emoção esse daqui aí mano estamos subindo e descendo as ladeiras de são bernardo alguém tem isso tem fogo aí ó amigo um batilhão baseado com o outro baseado dá para fazer isso sim o bom mano que para eles queira também o cara caraca mostro em croninho né eu estava sincronia inscrição aí ó mano aí agora depois depois desse farol você entra ali a esquerda aí Mcdonald's me dá dois lanche aí Mcdonald's 7 Big Mac 12 quarteirão tá porra só para comer agora tá aberto lá dá para a gente ir lá entrevistar a moça do drive-thrues tá nada pandemia não deixa agora somos um quinteto querendo mostrar nossa música música de verdade obrigado obrigado cara eu vou continuar senão nós tá fudido mas e aí como que é ser uma banda de são bernardes eles são de um a gente já é do lugar muito abençoado que é o que tem muito talento muita gente talentosa lá é tipo um mangue caralho é cara e lá no mangue tem um Jeff science é o líder da nossa nação zumbi tem uma cachoeira não sei lá atrás sério como que tem uma cachoeira lá cara é tipo uma fase do zelda mano sei lá me leve lá será até o universo paralelo total hein mano caraca eu nunca vi tanta fumaça sair de um carro sem que o motor estivesse fundindo tempo porque eu sou aqui de dentro pocal é nossa DevOps consumiram pra manger com uma banda deano mas é uma banda de rock disfarçada de uma banda de reggae, que na verdade gosta de pop, que curte uma, verdade, vocês gostam de música pop, né, eu já percebi, vocês gostam, nossa maior influência de música pop é o pitch, mano, na banda, o pitch, nosso vocalista, esse mano canta pra caralho, apresenta todo mundo aí no seu podcast, eu sou o Jeff, conhecido como maconheiro da banda, guitarra e saxofone, é verdade, guitarra e saxofone, você grande vocalista, eu sou o pitch, conhecido como também maconheiro da banda, você baterista, eu sou o Wilson, Rodrigo Danilo, eu posso explicar, você machista, eu sou o Bruno, mais conhecido como Bruno Noias, ele é o pitch saíolo da banda, sério, pitch saíolo, sim, quando falta pitch, é ele que faz, calentoso pra caralho, caralho, que foda, e você guitarrista, e você guitarrista, maluco, galambaze, eu sou o Gastare, guitarrista da base dessa, dessa banda, dessa banda muito louca, olha, e você, mano, você quem? Eu sou o Ednaldo Pereira, eu sou o Jeff Inchamas, eu sou o Jeff Inchamas, eu tenho um, eu tenho um bagulho que chama Xamimbox, X-A-M-A-I-N box, Xamimbox, aí esse daí eu fiz pra vender guitarra, mas eu não consegui vender nenhuma guitarra com isso, a gente tinha um grupo chamado X-A-M-O, mano, é quase perto, X-A-M-O? É, era de cheira meu ovo, tinha os mina que falavam bonde do não sei o que, e tinha os caras que falavam bonde do não sei o que, aí a gente falava, vamos criar o cheira meu ovo, mano, X-A-M-O, o pessoal achava que o bagulho era mó, o bagulho foda, tá ligado? Tipo, nossa, X-A-M-O, deve ser, tipo, a família, né? É, deve ser vão, tipo, a família é cheira meu ovo, eu fiz um vídeo esses dias pro Van Halen falando, o Van Halen? É, o Van Halen, o Wilson, o Wilson, o Wilson. O nome do vídeo, é que eu não botei o nome do vídeo original, que seria Van Halen, Van Halen é meu ovo. É, eu peguei a furadeira e fiquei tocando furadeira lá na guitarra. Sim, você mandou, muito bom. Não, o vídeo, é o vídeo, você mandou. É esse daí, o Van Halen é meu ovo, velho, pra você. É a minha homenagem. É meu ovo. Caralho, mano. Sim, vai tomar no cu, Van Halen, morreu aí, foda-se, foda-se. Todo mundo vive e morre. Todo mundo vive e tá com a pizarra, punheta e morre, mano. Eu tô feliz. É, mano. Até todo mundo com o meu hot dog, né? Que doideira, mano. Eu tô chegando no ponto final. Mas é, mano. Eu não subi o morro todo lá pra chegar no seleto. Ou será que é... Não, é pra esquerda, pra esquerda. Ou seja... Eita, esquerda. Lembrem-se, juventude, sempre pra esquerda. Aqui, a veia esquerda. Sempre pra esquerda. E não, você vai cair no poço de leite condensado. Condensado e bombom e o vapaço. Nossa. Ô, mó fita louca esse bagulho. É, mano. Os caras, corrupção total, você viu, né? Você viu o argumento do Edu? É do Esperança? Não, não vi. É, nada, isso. Ele pegou e falou, não, mas é que o pessoal do exército consome muitos bolos. Nossa, sério mesmo que ele só tomou desse? E ele falou, e o leite condensado é uma matéria-prima pro bolo. Eu quero deixar registrado que ele é um filho numa puta. Os caras serão velhos inteligentes, porque no exército, né? Brigadeiro é uma patente, né? Então os caras falam que o leite condensado é pra fazer mais brigadeiro. Nossa, cadê? Aí, ó. Eu moro ali naquele... Tá vendo aquele bagulho que tá o farol ali? Que brilha lá no céu? É, aquele que tá bem ganhando vermelho ali, é, nesse prédio, na fecha do mercado. Para aqui, quando você for centrar, aí você deixa ele. E cara... Não, é na direita, na direita, na direita. E de uma certa forma... O Gustavo vai falar que ele fala importante disso aí. Eu morava aqui quando era pequeno. Eu estudei nessa escolinha aí que tem. Mas o Gou mete bronca tá nos minutos de futebol. Eu trabalhei no prédio dele, entendeu? Só lembrando, só lembrando. Só lembrando que de uma certa forma a gente é uma banda que a gente tenta expor tudo isso que a gente disse. Envolvendo uma muda do trânsito também. Que envolve a ciclovisão. Expor isso de uma forma, musicalmente falando. Porque é algo importante que a gente precisa mudar de um jeito ou de outro. Não gravou, mano. Não, tá gravando ainda. É isso. Ô, boa noite. Obrigado. Tamo junto. Beijo na bunda. Muito obrigado aí. É nóis, Jeff. É nóis, Jeff. Valeu, tamo junto. Até a próxima aí. É nóis, cara aí. Que aventura louca na noite de lua cheia. Falou. Ih, caralho, não gravou não. É zoeira. Se você apertar o de baixo, você não consegue apertar o de baixo, tá ligado? Porque tem que ter o bagulho aqui, segurando, né? Ué, é essencial. Quase me jogou o treino. Caralho. Caralho, tem uma nota? Hum? Caralho, tem uma nota? Hum? Eu não sei, mano. Tem umas... Tem... Tem umas notas que você toca com o pulso aqui que tipo... Dá pra sentir. Dá pra sentir. Dá pra sentir o tomatinho. Mano, não. Olha. Cara, é a mata na rola. No vela do Manuel Carlos. Mano, como é que você tira essas melodias aí? É a reencarnação, né? Eu acredito. Tem umas notas... Tem uma... Mano, tem uma nota. E aí... Ah, quase. Dói a boca. Oh, caralho. Esse banquinho diminuindo aqui. Oh, caralho. Oh, caralho. Não, não vi. É, basta o próximo. Não, não é tempo de prata. Não, não. Não, não. Não, não. É a boca, velho. É, dá uma tremidona aqui, né? Oi. Como que é sopa? Já era. Ixi. É a voz de morfine? Ave. Não, toda vez que você sopra, eu acho que você vai me perguntar. Ave Maria, mano, deixa. É, mas o Jeff tem a noção melhor. É a voz de morfine. É isso aí que foi? É isso aí que foi? Tchau.